Mais uma vez, o nosso pedido vem no sentido de que, né, nós vemos há um bom tempo já, desde o ano passado, com o entendimento, com a administração e com os moradores do bairro da Central, para acabar com esse sofrimento de anos e anos que eles vêm sofrendo, no compromisso do prefeito, né, o Wagner, assumiu esse compromisso de acabar com esse sofrimento deles. A gente sabe que o projeto é de grande dificuldade, porque está envolvendo, além de ter que mudar a posse desse amigo de lugar, o projeto é muito complexo em relação a, segundo a última informação que a gente teve também, em relação ao volume de terra que tem que ser removido daquele lugar. Então, a gente espera que, para trazer essa informação, nós possamos, eu, a senhora, a presidente, o vereador Machadinho, que a gente possa estar indo até com a humanidade e dando para eles uma satisfação, porque a angústia desse é muito grande, que as chuvas desse próximo ano, desde esse ano, talvez acabe o sofrimento desse. Então, a gente pede, né, uma atenção especial da administração, o Wagner tem se empenhado muito, alguma coisa em relação aos projetos está demorando um bocado, não sei realmente o que é, então, onde nós precisamos pedir informação, vem nesse sentido, que a gente possa saber realmente como anda esse projeto em relação a essa construção. Então, assim, né, a distribuição daquela faixa, né, que fica a linha ali, que ela vem com 2,20 metros, chega ali e ela passa com 1 metro só de largura, 2 larguras de 50 centímetros. Então, a ideia é essa, que a gente possa estar levando até a comunidade a dar essas informações.